Modo hipocrisia ativado, posto funcionando, padaria funcionando, os vagabundos jogando lixo na rua, tá lá com um monte de lixo, tudo funcionando e os petistas em casa esperando o fim do mês, vocês saem sem trabalhar. Lá, toda hora passa um caminhão. Modo hipocrisia ativado. Modo hipocrisia ativado. Modo hipocrisia ativado. Amanhã o pessoal vai recolher essa desgraça aí, que vem gente do arco da velha, bota lixo aí, chega os fela da puta, desembarca e joga a porra dos sacos de lixo aí. Olha lá, olha lá, escarretona. Modo hipocrisia ativado, todo mundo trabalhando e os petistas dentro de casa esperando o fim do mês. Modo hipocrisia ativado, Bolsonaro tem razão.